A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, o que, o que está acontecendo aqui? Na verdade, o que acabou de fazer aqui? O que aconteceu? Sim. No tempo, pode-se desistir a sua casa para esse caisão? Não, 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 não. O que aconteceu? O que aconteceu? A lei precisa que conteste não. 11 horas antes. O que aconteceu? Oh, caralho! E que aconteceu depois? Não, não. Não, não. Apresar. Apresar. Ele é um apresar. Necesito lançarme sobre ela e usarla. Não. 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 Eu conheço essa voz. Eu vou falar. Não. Eu sou o Gourl. Eu sou o Gourl. Eu sou o Gourl. Eu pedo você. Você? Sim, sim, sim. Mas isso suena impossível. Eu quero dizer uma coisa. Mas você diz o que você diz o seu guão é? Temos assim em um cara da cidade de uma família, mas estão indicando o seu destino. Eu sei. Não isso nada. Agora, com que uma espécieira me falas? Ainda com um cabeça, desespero? Um que se divertindo um esforço a força de tomar o seu corpo? Eu sou o seu destino de uma família. Você pode interromper que uma família em uma família, altera o se concentramento de uma família em uma família em uma família em uma conta de 10 anos. Então eu vou pegar todas as ruas. Sim, enfim. Então, não é possível A A Aí vai vir a batalha final Aí vai chegar Não se avance A A A A Que? 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 É a melhor história que eu ouvi em minha vida, que loucura Posso ouvir a outra vez, tem tempo? End of flashback Eu sei que não sei se rirme ou chorar É que, é que Oiga, que linda senhora é chus Uou De que tem razão, tem razão É que a verdade, é a verdade Você, o que você diz? Esse homem, que me lembrou, que é o maluco O que é o maluco, o que é o maluco O que é o maluco, o que é o maluco O que é o maluco O que é isso? É, é, é óbvio Óbvio Não tenho um dia, reina do drama Termina, já Até aqui, bem Bem, 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 não Mas compreensível Dada a situação Muito bem, Javi Javi ha dicho algo assim, mais sensível Sem passasse de la raya Bem, Javi Ah, ok Hay uma explicação Te la acabo de explicar E viva a Jesus Cristo Pero? A dia de hoje E segue com traumas Ah, não mames Se é certo Não, não é? É que eu estava fazendo a vida de vocês Para os inimigos Para os inimigos É? É isso mesmo? É isso mesmo? Ah! 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 Ah, sim, 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 em efeto, meu estimado Traga-Pitos. É uma resposta válida, a verdade? Que gran historia, eh? Ha sido muy bonita, coño! Tchau!